Rap, som, relíquia, como os mega drive Prepara wi-fi e alguns semis drive tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life, a potência Se o bagulho vai ficar louco, eu quero ver, eu quero ver Vem todo mundo com a mãozinha de quebrada Deixa eu deixar a bola nesse trap, mano, eu jogo ele no peito Tipo o Marcelo D2, não deixo pra depois pra ganhar, mantenho o seu respeito Abaixe o grave que eu, aumento o volume Não fale na minha frente Se acostume que os versos sempre é inteligente, eu sou demente Na virada, nóis chega, faz a parada Sabe o que acontece, não se esquece Ei, ei, deixa eu entrar, tio O bagulho que flipa tem várias variação Que eu vou quebrando esse cara e mostrando que é rap de coração Mas vamos virar juntão Tipo, pra você entender a junção Mano, eu sou mito, não mito Pra quebrar esse cuzão Que rap é fazer bonito E mostrar com esses cara Do rap e LC, é claro que o talento não se compara Na moral Esse beat é hard Manda energia Demorou Demorou, tá de boa moleque Você vê que eu vou fazendo meu freestyle E você disse que é de coração Mas eu sou diferente, sou a modificação Fazendo rap, você vê que aqui é muita cor e ação Mandando de free de fall E mandando na batida Cê vê que agora do rap acabou com a sua vida Porque no freestyle do rap embaça Falo de D2, mas hoje minha esquadrilha vai passar E você não vê nem a fumaça Fechou, é tipo assim Demorou É tipo assim que a gente encaixa Mandando bagulho, até falei de fumaça Mas tá bem tranquilo, eu vou explicar aqui no fim D2, planilha de rap Eu vou ganhar e vou fazer o diggin, 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 diggin Mas tô fazendo rap de lá que não é pertinho Até porque estruta não é pertinho Fazendo rap por você e por mim Talento não se compara tranquilo, moleque Essa é a informação Enquanto cê quer comparar talento Eu quero ver em todos os moleque à disposição Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pra cima do LC Barulho pra cima do rap 1 a 0 do rap, recomeça papadinha Repeat hard por aí, velho, tá muito difícil É de coração, na mesa seu verso não é legal Pra ser de coração tem que fazer natural Mas cê vê que eu vou fazer o freestyle que é legal Cê tá mistando o Rashid e cê nunca vai ser original Aê, demorou essa parada Não imito ninguém, eu simplesmente construo minha caminhada Até porque cê vê que pra você tá bem pior Tô construindo minha caminhada e inspirando os medó Assim que a gente faz tranquilão Até porque cê vê que esse bang aqui é de improvisação Às vezes me envolo, mas tô na dedicação O que importa não é esse bom lá e faço as informação Mas tá tipo um irmão assim que eu faço A rua sabe que cê não sabe fazer rap e é clabaço Até porque cê vê que o talento a gente visa A rua lá a gente leva no peito, não é na peito e na camisa Se o lance é speed e flow, cê é cabeça de bagre Eu sou posta rhyme e você é pequeno milagre Essa que é a diferença entre nós dois Essa parada, meu mano, eu não deixo pra depois Ser Rashid, pode pá O do rap não é bom ou não Tá na hora de acordar Essa que é a parada, não é trágico Cê é inteligente, suave Eu vim pra confundir os lábios Essa parada que eu vim pra fazer Vou te quebrar mostrando aqui o meu R.A.P Cê fala de Rashid, trouxa, não onza Eu sou Rashid e você é uma moça No meu gol você pousa nessa linha Só que eu sou Rashid nos tempos da rinha Só que essa fita que eu sigo rimando É tipo rinha, eu canto de galo Bateram na porra do frango Terceiro! 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 Uou! 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 A rua sabe, sabe que é sem negligência A rua sempre soube e me passou sua inteligência Pra mim saber Sabedoria tá entre elas Na dentro da viela Seu talento eu não vi ela Né pitei no milagre, cê tá de blefe Pra as mina eu sou pique Scarface Pro Hip Hop e Musmef Fechou? Aí eu não sei se cê pegou a referência Eu vou fazendo rap usando minha inteligência Você é Scarface na punchline? Tipo o feat com o Tupac Eu vim pra tirar seu smile Essa que é a diferença ser menino Você é Scarface Eu sou patente alta Tô mais pro patino Tá na hora de acordar eu concordo Mas aí cê esqueceu de escrever as merda que cê fala no seu diário de bordo Fechou? Ae! Vou falar no free Cê faz o adiz E é só pra si É diário do board no free Eu sou tipo Slinky Hinks Eu sou diário de bordo Suas punchlines Sou Titanic Essa que é a diferença Eu não afundo E eu levanto E se eu tô titular Você sempre vai pro seu banco É Titanic Demorou isso que eu quis Até porque nós não afunda Nós só vai mais perto dessa raiz Fechou? Na moral vou improvisando Só que na sua raiz no mar de ilusão é que você tá navegando Mano que raiz você não é verdadeiro Pra ter raiz no solo fértil das rimas planta ela primeiro Essa que é a diferença mano você não é rap O Titanic eu sou as punchlines Seu Iceberg Eu tô plantando memo Mandando umas rimas perfeitas Os menor tão se escutando E eles que tão fazendo a colheita Fechou? Ae! Na moral tá tranquilão Já que é questão de rimas não é erva Mas nós tem uma plantação Uoooooooooooooooooo Vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Barulho pras rimas do L.I.C. Uoooooooooooooooo Barulho pras rimas do R.I.C. Uoooooooooooo L.I.C. Uoooooooo Do R.I.C. Uoooooooo Do R.I.C. Do R.I.C. 2 a 1